Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com estabelecer metas. Eu vou conectar você com o livro Goal Setting and Team Management with OQR, do autor Thomas Pearson. Esse livro, ele fala como é que as empresas podem implementar a metodologia do OQR, que é Objetivos e Resultados Chaves. Mas, essa metodologia, já tem um tempo que eu estou estudando essa metodologia, porque eu já trabalhei bastante com estabelecimento de metas dentro de empresas. O que eu mais gosto dessa metodologia, tem duas coisas. Uma é o prazo, porque geralmente a metodologia antiga, ela estabelecia a meta por um ano e não tinha acompanhamento. Então, o que eu mais gosto do OQR é isso. E a outra coisa que eu mais gosto é de revisitar a meta. Quando a meta deixa de fazer sentido, você pode revisitar, mudar a meta. E eu fiquei pensando, depois que eu li esse livro, em como aplicar o OQR nos nossos projetos pessoais. Porque a gente, muitas vezes, estabelece metas e faz projetos, aquelas metas de virada de ano, que nunca se concretizam. Aqueles objetivos pessoais que a gente estabelece para a gente mesmo, mas a gente não acompanha. E a gente não revisita quando deixa de fazer sentido para a nossa vida. Será que se a gente aplicasse essa metodologia, a gente seria mais feliz? Para você pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você um trecho do livro que fala assim. As metas incentivam a agir mais do que você faria de outra forma. Sempre que seu cérebro está engajado na atividade de definição de metas, sua mente está voltada para o futuro. E conforme você progride no seu dia a dia de trabalho, o seu subconsciente trabalhará silenciosamente para alinhar suas pequenas ações diárias com seus objetivos finais. Faz sentido? As suas ações te ajudam a conquistar os seus objetivos? Cuide-se e até a próxima!